E aí galerinha, estou de volta, hoje vou mostrar para vocês aí uma relíquia, um jogo, um game muito bom, logo mais vou estar postando para vocês o novo também, que ainda só saiu a demo, vou estar mostrando para vocês aí pessoal, como baixar e como instalar aí pessoal, mas só que tipo assim, eu vou colocar o meu instalador na minha conta no Foreshare de lá, beleza pessoal, para vocês poderem estar baixando aí, o que é o meu download é de confiança, vou mostrar aqui a pasta do download para vocês aqui, aí eu vou postar ele lá no Foreshare de lá, beleza, para vocês estarem baixando, e eu vou estar fazendo para vocês aí, meu PC, este PC que eu uso aqui, não é o PC que eu uso para melhor desempenho de jogos, entendeu, mas eu instalei ele aqui, ele não rodou com aquela alta qualidade, entendeu, porque não tem uma placa tão boa, beleza pessoal, aqui neste computador meu aqui, entendeu, que é o que geralmente eu uso para estar fazendo as videoaulas para vocês aí, beleza, e eu vou estar instalando, mostrando para vocês como baixar aí, como instalar, como baixar praticamente, vou mostrar outro site para vocês né, que foi onde eu peguei, mas eu vou postar o download na minha conta no Foreshare de beleza, aqui ó, a pasta aqui pessoal, esse probleminha aqui que eu estou aqui, está abrindo uma pasta em cima da outra, mas tudo bem, certo pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aí ó, aqui está o instalador ó, tudo bonitinho, entendeu pessoal, aí eu vou, vou, criar uma, uma pasta zipada para vocês, que pode até diminuir o tamanho para vocês, ok, e aqui, o glorioso né, um game muito bom, geração aí que saiu aí, um jogo que reconstrói toda a atividade né, no Resident Evil, os acontecimentos, tudo certo pessoal, um jogo em terceira pessoa aí, muito bom pessoal, eu aconselho para vocês, é um jogo muito bom, entendeu, Resident Evil, Operação Reconcede, beleza pessoal, depois eu vou estar atualizando para vocês aí, Resident Evil 6 né, claro, que é um, que também vai ser uma saga muito boa, eu vi a demo, eu joguei a demo, eu cheguei a jogar a demo né pessoal, joguei a demo, eu comprei a demo, joguei o jogo espetacular, o gráfico, detalhado, movimentos, é quase, também o Resident Evil Operação Reconcede, também é um, muito bom né, mas tipo assim, mas para quem joga online, com os amigos, certo, é muito bom pessoal, vou estar mostrando para vocês aí, então pessoal, aqui ó, vou estar mostrando para vocês, aonde eu baixei aqui, eu só baixo, eu só faço download torrent né, claro, tem um modo mais seguro de fazer, download aí, aqui, que seu, malvarei antivírus, ele analisa pasta por pasta, beleza, e aqui vocês vão poder estar digitando aí pessoal, é, download, Desculpa pessoal, download, download, aqui ó, download, Resident Evil, Operação Reconcede né, aqui ó, aí vocês podem escrever aqui, torrent na frente, ok, e, é isto aí pessoal, vai abrir a página aqui ó, deixa eu abrir a página para vocês, desculpa aí pessoal, que eu estou gripado sabe, mas, tranquilo, nada é impossível, para não estar fazendo aqui, então ó, aqui ó, você pode clicar aqui nesse primeiro também, que aqui, esse, esse, games em torrent aqui, é muito bom também, esse também, tanto faz, eu vou clicar nesse terceiro aqui, certo, vou mostrar para vocês aí, o download que eu fiz aqui, andava de confiar, vocês podem confiar pessoal, jamais vou fazer, algo assim com vocês né, eu procuro, postar a, melhor para vocês aí pessoal, se vocês gostar, gostaram, cliquem aí em gostei, se não gostaram também, normal, vou procurar sempre aperfeiçoar aí, sempre melhor, para vocês aí pessoal, eu estou aqui para ajudar, certo, aqui vocês podem vir aqui ó, cliquem aqui ó, download torrent, ok, vai para outra paginazinha aqui, aí vai abrir o download, torrent, ok, aí simplesmente vocês vêm, pode vir aqui ó, se você tiver uma conta premium também no site, ou se você quiser comprar, você pode clicar aqui, mas aqui isso não custa né pessoal, esperar 30 segundos pessoal, não custa né, cliquem aí em download, aí pessoal, o download com certeza ele vai, ativar automaticamente, e tá aqui ó, tá processando aqui, o segundo, 30 segundos não custa né pessoal, o preguiçoso para não esperar 30 segundos, é brincadeira, aí vocês digitei o nome aí ó, peraí, deixa eu fechar a paginazinha de trás aqui, que essas páginas aqui, pelo amor de Deus ó, digite aí ó, aqui tá escrito, desculpem aí pessoal, que tá frio, as mãos tá congelada, pra digitar o negócio é bravo hein pessoal, e vai iniciar seu download aí pessoal, aí ó, vai iniciar o seu download, certo, vamos abrir a página novamente, e aí que ó, é esse aqui mesmo, vocês podem comparar aqui pessoal ó, meus downloads, ó, esse daqui, ele vai sempre aparecer assim ó, só esse nomezinho pequenininho aqui, mas é, o melhor download é que sempre tá aqui ó, o nome do game, claro, o nome do game, e na frente aqui sempre tá, Sky Drought, entendeu, vocês podem tá baixando aí, cliquem em, salvar não, se vocês quiserem aí, eu não vou baixar porque eu já tenho, aí eu vou postar no site, ou no meu, na minha conta no Foreshared pra vocês, certo pessoal, então, já a instalação do jogo pessoal, é, eu queria dividir o vídeo em duas partes, entendeu, mas só que aí, já é mais complicado, entendeu pessoal, então eu já vou fazer aqui, já diretamente pra vocês, já mostrei pra vocês, como é que baixa, mas, claramente, vocês vão baixar pela, pela minha conta né, aí eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui tem muita coisa pessoal, muita coisa armazenada no computador, entendeu, aí eu vou mostrar aqui pra vocês, cadê, aqui ó, ah não, tá aqui não pessoal, tá aqui em downloads, desculpa aí pessoal, tá em downloads aqui ó, essa página eu vou fechar, ó, aqui pessoal, primeiramente, vou puxar aqui né, vocês vão clicar em setup, depois, deixa eu abrir essa página aqui, que é o crack, beleza pessoal, o skyndrome aqui ó, skyndrome, é o crack, beleza, e como eu já tenho ó, você, eu vou, eu vou instalar de novo pra vocês, e aí vai, vai carregar isso aqui, ok, e eu vou pausar o vídeo aqui pessoal, pra não, ficar um vídeo muito grande, entendeu, eu vou pausar o vídeo, se eu tiver chegando no finalzinho, finalzinho, finalzinho do vídeo aí, quando eu tiver, finalzinho carregado aí, eu volto, beleza pessoal, então, perdão pessoal, eu esqueci aqui, eu dei uma moscada aqui, instalou pro completo, beleza, mas tá aí pessoal, vocês cliquem aqui em finalizar, depois da, instalação completa, ok, aí vocês vão ver aqui ó, skyndrome, ok, e é simples, praticamente em todos os jogos, vocês tem sempre que fazer isso né, você vai lá, é meu computador, vai no diretório do game, o meu disco local D, claro né, que é o meu disco que eu, instalo os jogos, ok, abre lá as pastas, tá lá, vai lá, Capcom né, e tá aqui, instalador do jogo, aí você vai lá, na pastinha, naquela pastinha, do jogo, ou do instalador, claro, né, e, simplesmente, você vai, entrar naquela pasta lá, skyndrome, pegar, este, ícone aqui, e jogar pra cá, pra dentro, simples e fácil pessoal, não tem segredo, aí você vai lá, copiar e substituir, que é o crack né, entendeu, aí, pronto pessoal, é isso aí, tá instalado, tá instalado aí, pra vocês pessoal, foi uma, eu quis fazer já bem antes pessoal, mas, eu tava meio sem tempo, muita edição de site, beleza, também, respondendo muita pergunta, no meu, meu facebook, eu vou deixar pra vocês aí, no facebook, eu vou criar um facebook, só pra, meu canal, entendeu, só pro meu canal, pra mostrar pra vocês aí, sempre, bastante novidade, beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, clique em curtir aí, gostei, ok, se inscreva no canal também, dá uma força aí pessoal, dá uma força aí, se vocês puderem também me dar, umas sugestões, novos jogos aí, beleza pessoal, porque eu tomei o sem tempo também, pra, pra pesquisar novos tutoriais, pra vocês aí, vocês poderem me ajudar aí pessoal, se não gostaram também pessoal, tranquilo, vou procurar sempre dar, tá dando o meu melhor pra vocês aí, beleza pessoal, obrigado aí pessoal, até a próxima hein,